Fala galera, aqui quem faz é o Matheus trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou jogar Don Clix Então vamos lá jogar né pessoal, vamos lá jogar Tá começando aqui Tá começando aqui o jogo Isso, deu Vou nesse mapa Cocaine Tá Isso, pronto Vai, escolha o carinho rápido Ah o cara vai com o recruta, você tá brincando Elimine todos os terroristas Vamos aqui com os amigos Vamos aqui com os amigos Vamos aqui com os amigos Nessa casa é eliminar todos os terroristas Deixa eu ouvir gente Pode ter bomba Pode ter bomba Na frente cara Tô com pouca vida Posso morrer não Posso morrer não Tô com 14 de vida Mas vamos lá Subir aqui Vamos lá Vamos lá Achei Vem Quatro inimigos Ele tirou! Volta aqui, volta aqui Volta aqui, filha da mãe Os três inimigos Vamos trocar ali Vamos aqui, a gente precisa achar o último A gente precisa achar o último Acho que eu trarei mais Volta! Dois inimigos Esses coisas aqui Atrapalham mais Um inimigo, um inimigo Já vou, já vou, já vou A batata Tá, mas foi Então, pessoal O vídeo está aqui Deixe um like E está logo!